E rola mais tarde sim, mano, rola mais tarde, rola mais tarde. Hoje essa live aqui provavelmente, acho que daqui a pouco eu encerro ela. Mas rola mais tarde sim. Eu pulei mega errado, hein. Vou morrer já, vou... Early kill, early die. Vou morrer rapidão aqui em TT. Ah, eu ia cair em margens snobs, né, de mal mole. Margens snobs é lá nas montainhas, pegar os baús, putz. Mosquei, mosquades, mosquades. Vamos ver onde a galera tá caindo, TT ainda está bem populada. Por mais que tenha a nova cidade de viking, TT ainda é o sítio, né, mano. É a zoeira máster esse lugar ainda. Sai daqui logo. Vamos subir aqui. Patiei, rotocionei, peguei, mauzito aqui. Vai ter baúzito aqui, vai ter baúzito aqui. Não tem. Mano, de onde veio aquela trap, velho? A trap surgiu no meu pé, mano. O que foi isso? Beleza, achamos o dono da trap, né? Nossa, minha vida. Ainda bem que eu tenho kit, fui uma potezinha. O cara quase me levou, mano. Ficou quatro de vida. Ele devia ter quebrado essa parede de longe, porque o maluco tava de escopeta, né, mano. Dei muito mole. Nossa senhora. Bebe o potezinha. Potezinha very good, very nice. Pega grenades, pega isso aqui, dropa isso. Pã, two viral. Two viral, hero, yeah. Tamo nice. Mais um mortinho. Caralho, mano. Eu errei muito tiro nesse cara. Não sei porque ele não construiu. Beleza. Aí construiu o que sei. Precisou, né? Esse cara parou no meio do nada, mirou e tomou um bocalhaço. Ó o outro ali dando palíssima. Apanhei o que sei de novo. Que merda, hein? Ficou ruim. O buraco ficou mais embaixo aqui pra mim, velho. Vou ver se eu acho umas potezinhas. Pior que é aquilo, né? Se eu subiu a rampa. O cara subiu a rampa, tentou subir mais alto que você. Você já sabe que a treta vai ser boa, né? E aí foi boa mesmo. Sair vitorioso, mas com um pé aqui e outro lá. Ela circulada. Não preciso mais de munição, não. Eu preciso de mini pote. Não precisa nem ser mini pote, né? Eu preciso de pote. Dá a volta. Já limpar essa árvore aqui também. Opa. Beleza. Deu certíssimo. Não encostou em mim. Virei essa potezinha. Melhor que nada, né, irmão? Melhor que nada. Peguei o maluco no famoso desespero ali. O cara não sabia nem pra onde correr. Vou manter minhas nove granetes. Acho que eu prefiro ter qualidade do que... Não, estiquezinha vai ser lindo mandar uma estiquezinha agora. Nessa atual situação aperto aqui que eu tô vivendo. Limpando torres tortas. Matando todo mundo. Limpando torres tortas e matando todo mundo. Matando todo mundo. Matei na estique. Na estique, bombe. Colei a granadinha no maluco e ele tá chorando até agora. 6 kills, mané. 6 kills em torres tortas. Aí tamo jogando o fino do fino. Eu vou morrer do nada que eu me conheço. Do nada vou tomar um balaço na cabeça. Sabia. Pior que eu nem sei de onde eu tomei, então. Matando todo mundo em torres tortas e tomando uma snipadinha. Que vai acabar com o meu jogo. Nada, 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 nada. Pulei. Opa. Pulei. Opa. Tá suave, tá suave. Dei aquela aliviada de TT. Porque eu tava sendo perseguido por um franco atirador que eu não faço ideia de onde está. Bastante munição. Ia me preocupar em entrar ali pra pegar aquela uma munição de 12. Mas eu tô suave. Eu duvido que eu vou usar mais do que 10 tiros. Ai, ai, ai. Gente, pra que isso? Pra que isso? Para. Mais um modinho. Para a nossa conta. Vacilou, tomou balota. Pior que ele jogou as granites foi só pra entregar, né? Posição. Porque não adiantou nada. Hum, isso é interessante. Matando todo mundo. Aqui em torres tortas. Tá. Tá. Cadê a Mystique? Cadê a Mystique? Ah, não. A Mystique tá aqui. O que que eu deixei? Eu dropei alguma coisa e não tô sabendo o que é. Ah, as bandagens, velho. Tá aqui. Não vou deixar de levar a bandagem não, porque... Por enquanto eu tô dando sorte. Não tô levando balota na cabeça. Mas, né? A sorte dura pouco, normalmente. Não é assim. Ah, sorte, sorte, sorte. Não. De vez em quando a gente dá um azarzinho. E aí a gente não pode dar trela pra esse azarzinho, né? O azarzinho, quando ele vem, meu irmão... O bagulho é louco. Tamo safe. Deixa o choque fechar pra gente decidir pra onde vamos. E é óbvio que fechou do outro lado do mapa pra obrigar a gente a correr, né? Tamo suave. Passar por fora de TT, né? Não vale a pena encarar essa treta aí de novo, não. Lega, moleque. Caímos em TT, saímos vivo, saímos com 7 kills, velho. Tá bonito. Tá bonito o jogo. Tá bonito. Deixa vir mais. Deixa vir mais que tá bonito. Tô gostando de ver. Ah, nossa, mano. Tô sem recurso, hein, mano. Vamos por aqui que eu vou... Com o meu machado viking cortando árvores, hein, irmão. Na real, é um machado medieval. Eu estou com um viking. Não faz muito sentido, mas é bonito de se ver, não é não? Sobe, Guilherme. Fala direito. Mas por quê, meu irmão? Tô falando esquerdo? Davi, muito patrulha do... Do fala certo, hein? Eita, nós... Aí tomei o dano que sei. Sou corajoso demais, maluco. Uma partida dessa, tu parar pra curar em aberto, assim... Você sabe quando a partida tá dando tudo certo, assim? É a lei. Você vai morrer com uma snipera da cabeça sem fazer a menor noção de onde está vindo. Ou você vai tomar uma escopetada que vai te arrancar 240 de vida e você vai pro lobby. É a regra, é básico. Caiu, fez 7 kills, tá ganhando tudo, achando os itens. É o que vai acontecer. Você vai se frustrar. É a forte regra. E nem esse malucão aí, ó. Ai, errei. Falei que eu ia errar. Deu a cara? Não deu a cara? Não deu a cara? Deu a cara aí. Opa. Ué, eu tô falando pra vocês, ó. Agora que vai dar ruim, ó. Deu ruim. Fiz a minha missão. Matei na stick, tá?